Fala ai galera aqui, Falei Sorvino Eu vou jogar Hunger Games Eu to aqui com o meu primo O Aquaboy que ele ta aqui na frente, ta bugadão Fala ai Aquaboy E ai galera do youtube vem aqui com o Falei Aquaboy Eu ainda não fiz meu canal mas logo logo vou fazer tá Sim, ele ta muito bugadão Olha, ele existe aqui ó Ta muito bom Tô jogando tudo Cara, eu acho que consigo sair daqui Já, já era Começou já Nossa cara Começou, começou nada Eu to bugado aqui Começou cara Nossa Tem que ter tudo Que? Tô mano, começou, começou Tô vendo que se fez Qual é a coisa? Cara, não começou, miguezinha Renan Olha Cara, a minha internet ta muito bugada Que que isso cara? Olha agora a foto desse segmento Sério? Seis, sete, aham Não se faz tempo Sim, começou agora Sim, começou agora Ta muito Que merda Que que você fez? Estourou uma bagaça aqui Eu acho que você vai morrer, né? Ah, eu também Não, eu não... Explodiu mais, só que eu vou morrer Cara, vai começar Bora se encontrar naquela árvore lá Cara, eu to bugado Cara, eu to caindo Nossa, cara Vou matar o porco, mulher Cara Ta muito bugado Meu véi cara Sim Um carinha doidão aqui lá Quebrando as coisas Vou pegar só Ele pegou o kit da comida Ele pegou o kit da comida Morre 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 Tem um carinha atrás de mim Cara, ele ta aqui Nossa Nossa Eu acho que eu to bugado pra ele também Eu to muito bugado, cara Ah, não Vou... Vou... Vai mudar o server? Que? Você vai mudar o server? Cara, eu compro que tem inglês Ela tá novas mais Cara, eu vou sair daqui É... Eu tenho um cogumelo Cara, eu vou sair daqui 3 e... Ó Cara, sai ele no 9 Cara Em qual? 9 Cara, eu to bugado mesmo Nossa Cara, eu... Cara, eu... O carinha tava tentando falhando Nossa, cara Eu tenho que falhar Cara, eu to preso numa... 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 No tomres mesmo Numa... 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 Tapa Cut... ้ara... Pode ser um Clash E cara, eu não me escondei atrás da árvore Ah não, cara Tá indo bro Nada P.O.G.A. Ah, cara, eu vou parar o vídeo, cara Tô muito ligado Tá bom Tá, falou, galera